Queridos amigos, na tarde de hoje, nesse cinema transpessoal, nós vamos fazer a reflexão do filme Cocum, à luz da psicologia transpessoal. E é interessante a gente poder perceber que o filme começa exatamente no momento onde o neto, que tem contato com a partida dos avós que foram, aspas, abduzidos para um outro plano, para uma outra dimensão, esse avô faz contato com ele para poder alertar a mãe para poder dizer, olha, estaremos de volta. E aí, preparem-se, preparem-se você, preparem sua mãe para que ela não caia para trás como ela de verdade cai lá na hora que os avós chegam que ela está abrindo a porta, para a gente poder brincar um pouquinho o que isso tem a ver com os estados de consciência e com a possibilidade de nós trabalharmos, como fazemos contato com os diferentes aspectos e níveis de consciência que habitam o nosso ser. Quem quer falar do filme? Rí, queria que você começasse. Sim, senhor. Pode começar, só vou pegar um cafezinho. Tá. Tá, tá. É, no sentido de estados de consciência, né, como você me veio, a primeira coisa que me veio, né, à mente, é que em determinados momentos emerge a energia do pai e da mãe, por exemplo, né, e depende do seu estado que você não espera aquilo, você não espera que eles se presentifiquem, né, e daí quando eles aparecem de alguma forma, né, é claro que ali é presencial, tem história do filme, né, mas nem sempre é confortável, né, às vezes é extremamente reconfortante, e às vezes fala, o que esses dois iam fazer aqui nesse momento, né, é interessante a surpresa, né, que acontece, né, e é interessante que o neto, que é a criança, entre aspas, né, porque ele já é adolescente, de algum pré-adolescente ali, parece, né, mas adolescente, é, ele acolhe, né, porque para ele é fluxo, assim, não tem dissociação, né, como se não tivesse morte. tivesse um fluxo contínuo, de, de, e tudo bem se eles sumiram e agora eles, que legal que eles, né, porque ele, 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 né, a televisão não desliga, e daí ele fica naquele barato, daí ele fala, oi, voou, e é um grande barato, né, isso, como ele acolhe, né, como a gente que já está cristalizada em muita coisa, né, ou esconde no subconsciente, né, coisas que você não quer mais acessar, ou sei lá o que, que quando emergem, te dá um, um só alavanquinho, né, no caso do filme. Então, legal, é, mas é tão legal isso que você está trazendo para a gente iniciar a nossa reflexão, porque, assim, né, se a gente parar para pensar, também tem muito a ver com a época que a gente está vivendo nesse momento. Essa coisa que, carinosamente falando, cada um foi convidado de um jeito consciente ou inconsciente para viver, na própria toca, no próprio bunker, né, no seu estado de permanência, para uma manutenção do estado de sobrevivência, do instinto, para sobreviver ou não. Enquanto a gente está dando conta disso, olha que coisa interessante, né, é, de alguma maneira também traz a possibilidade para a gente poder refletir como a gente trabalha com o nosso religare. Porque, bom, aí você falou duas coisas importantes, né, a mãe, no caso, né, assim, a intermediária, né, vamos dizer, lá na proporção, os avós estariam desencarnados de verdade? Eles teriam partido para um outro plano? E, assim, aquilo tudo é uma ilusão, o fato deles chegarem ali ou não, aparecem no primeiro momento através daquela tela de televisão, que a televisão não desliga, né, naquele momento, para o neto? O neto como um estado mais puro do ser, não tão cristalizado como com muita sabedoria você, Rita, colocou, então, assim, nos padrões que a gente tem que viver, o que faz parte do mundo adulto, o que faz parte do mundo criança, o que é, na verdade, eu continuar sendo um adulto, mas com o meu instinto, com a minha intuição, com o meu processo de percepção extrasensorial vivo ou não, e aí a gente, por viver numa sociedade tão cristalizada, vai deixando essas coisas um pouco de lado, e, de repente, tem que aparecer desse jeito, lá no meio da televisão, tem que ter transcomunicação, né, assim, tem que ter a possibilidade da manifestação no físico, no rádio, no aparelho de televisão, no telefone tocar e ser, na verdade, de um outro plano chamando, para que aquilo desperte e diga, ó, é real, é concreto, tem algo acontecendo. Tem que ter uma nave espacial, tem que ter uma forma de ET, né, Kelly? Tem que ter uma forma lá comprida, com perscoção, com uma cabecinha esquisita, tem que ser verde quando Marte é vermelho, então, assim, se a gente parar para pensar, olha os arquétipos que estão envolvidos nessa situação, e tudo bem, ok, faz sentido para o nosso ser, porque a gente foi instruídos e educados, nem que seja nessa existência, nesse momento, dessa maneira. Mas aquilo que a pureza de alma, o que o próprio Mestre Jesus também, lá, num determinado momento, do Sermão da Montanha, como é conhecido, ele dizia, né, bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados aqueles que trabalham, que pensam, que enxergam, como as criancinhas, não é? Por quê? Porque, de uma certa forma, estava falando da humildade, da simplicidade de espírito que existia dentro de cada um de nós, ou, em específico, associando, em analogia, à criança, que tem essa pureza, ela simplesmente deixa ser, e aí ela não está contaminada ainda com os medos e com as estruturas do mundo. Fala, Rê, fala. Coisas. Porque esse é o Cocum 2, né, que a gente assistiu. Isso, é. O primeiro, o menino também está, quando eles partem, não está? Isso. O neto também está presente, né? Sim, aham. A recepção também é muito mais amigável quando você tem consciência da situação, né, que aquela mudança de plano existe, né, e que, na verdade, eles só foram para um outro plano, né, e que a possibilidade, já que eles não sumiram, né, quer dizer, eles não volatizaram, eles não viraram pó, eles não evaporaram, enfim, né, Então, a possibilidade dele voltar é tudo bem, né, para mim. Agora, eu que não participei, que simplesmente eles desapareceram do mundo durante cinco anos, né, e daí você olha e você fala, como é que eles apareceram aqui agora? Quer dizer, tem uma cisão na consciência, né, e daí, aí me entra, me dá uma sensação que entra no campo da fé, né, né, E é interessante também a gente poder perceber uma coisa que é assim, porque eu estava fazendo a associação com esse momento que a gente está vivendo no planeta, porque, assim, é muita gente e foi pega desprevenida, de calça curta, como a gente costuma dizer, e se a gente observar entre nós mesmos, aqui no grupo e sem apontar o dedo para ninguém, apenas uma reflexão, porque cada um sentiu a dor, né, a desordem de organização de realidade, De um jeito, uns deixaram de dormir, outros passaram a dormir mais, uns ficaram, desenvolveram fobia, outros, de uma certa forma, intensificaram o processo de comer demais por uma questão de segurança, né, assim, é ilusória, outros vão lá observar para poder saber se a casa toda está fechada 24 vezes antes de poder se recolher, e assim, está tudo certo, Porque faz parte do processo de que, assim, olha a cisão aí acontecendo, né, que é isso que você está falando, espera um pouquinho, é assim, a gente precisa se proteger no nosso banco, na nossa toca, no nosso lugar, e de que jeito, de que maneira, fala aqui? Não, e o desespero, é a frase que eu não aguento mais ouvir, e que a Globo instituiu, que é assim, o novo normal, nós estamos vivendo o normal, só que é um normal diferenciado, né, de valores, Eu acho interessante, né, eu acho interessante, né, ele vai trabalhar exatamente isso, ele vai trabalhar os valores, né, humanos, é, eu, eu que, ai, não vou, é, mais para frente, deixa eu ficar quieto, mas eu acho interessante isso, então você fala assim, é uma realidade, quer dizer, é um normal que, na sociedade capitalista, a gente não podia viver, né, então, A sociedade capitalista gera um vírus, né, para a gente viver o quê? O núcleo, a família, né, o que, a raiz, né, fortificar a raiz, a gente não sabe que ventos vêm por aí, talvez a gente precise desse fortalecimento, né, e daí as pessoas ficam, ah, então, ai, quando é que a gente vai voltar? Quando é que a gente vai voltar? Ah, eu falo assim, talvez a gente nem volte, não é? Talvez a gente encontre outras maneiras, né, é interessante isso que você está colocando, bem, bem legal mesmo. É, a gente, nos estudos da consciência, a gente brinca com uma coisa que é assim, necessidade diferente de desejo, eu posso querer ir ao shopping, dar um rolê? Eu posso, mas é necessário? Ou é só, exclusivamente, para poder fazer uma coisa que talvez eu goste, está tudo bem gostar, não tem problema nenhum, e o shopping a gente pode traduzir para outras coisas, tá? Para ir almoçar com os amigos, para poder ir para uma praia, para poder estar viajando de navio, para poder estar passando as férias no resort, para poder ir para o carnaval lá na Marquês de Sapucaí, pode ser qualquer outra tradução, cada um dentro do seu gosto, não. Para ir para ir para um museu, né, observar obras de arte, é assim, para poder estar, de uma certa forma, numa sala de teatro, numa apresentação de um recital, é disso que a gente está falando. Então, pensar, tudo bem, há um desejo, de verdade, porque são coisas que agregam, que trazem sentido e significado para a manifestação do estado de consciência que eu mais frequentemente vivo aqui agora e está tudo bem, porque aquilo que é o meu natural, nesse sentido, porém, é um desejo e ele é egóico ou ególatra. E a necessidade, que tem a ver com isso que você estava trazendo e falando, onde estão, de verdade, implementadas, enraizadas, enraigadas a possibilidade daquilo que é a estrutura de essência e de necessidade. Você falou uma coisa muito importante, quer dizer, a gente está aprendendo de uma certa, já vai já atacar, a gente está aprendendo a brincar com a possibilidade que é o que cada um, de uma certa forma, necessita do outro. Na semana passada, eu trouxe um caso, porque a gente estava trabalhando a sombra, que eu falei, ai, está com problema? Liga 190, porque polícia é emergência, né? Então, assim, é uma forma sombria de manifestar o ego. Claro, ninguém tem dúvida em relação a isso, porque é um momento onde, se a gente parar para pensar na profundidade da essência, um está precisando e necessitando do outro, de uma forma ou de outra, presencial ou virtualmente falando. E a gente não sabe que horas que a gente vai necessitar. E aí a gente tem que lembrar que dor de barriga, para cada um de nós, nunca dá uma vez só na existência, numa única existência. Então, se hoje a dor de barriga está com você, amanhã pode ser comigo. E ela pode ser de base virótica, ela pode ser por uma questão, porque, sei lá, perdi um ente querido na família, pode ser porque estou atravessando uma situação difícil nesse momento financeiro, não tenho nem o que comer, nem o que colocar na minha mesa para poder continuar mantendo o meu corpão físico vivo. Então, assim, a gente não sabe. Então, é legal também a gente poder refletir a respeito dessas coisas. Quer dizer, tantos aprendizados discutidos ao longo de um ano, só entre nós aqui no nosso grupão, né? Todos os sábados. Como é que a gente está conseguindo colocar isso na nossa prática? E o quanto, muitas vezes, na nossa existência, sem nenhum julgamento, nenhuma crítica, é a sombra bem sombria que ainda impera. E tudo bem, a gente tem que acolher. Se eu tentar lutar contra também, eu não estou na necessidade. Eu estou no disfarce da sombra, que é pior ainda. Tudo bem? Fala, Cá. Mas me chamou a atenção muito essa questão da essência. Porque o que acontece quando os velhinhos voltam? Eles ficam doidos para fazer tudo o que eles sempre queriam fazer. Brincar com as crianças, ter um emprego para cuidar de criança. Ai, cantar as menininhas na praia, lá, os velhinhos. Vamos lá, as meninas estão de companhia. E eles não estavam presos à idade, ou ao momento, ou a quem estava com eles ali. Mas a necessidade interna, né? A essência que veio a florada para ser vivida. E aí trazer essa reflexão de o que a gente ainda está esperando para viver a nossa essência. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Então, a gente só tem hoje, agora, para fazer isso. E a gente precisa valorizar esse momento, né? E para se permitir ser o que tem vontade de colocar para fora. Eu acho que, para mim, isso foi o que mais chamou atenção, né? Que era o que eu queria trazer, assim. Muito legal isso que você está falando e fez pensar uma coisa que é, assim, no primeiro momento, que eu sei que pode até apresentar-se como uma coisa negativa no meu pensamento, eu ouvi, estou falando, tá? Mas é assim, até porque eu estou vivendo isso nesse momento dentro de casa. Mas é assim, eu tenho uma série de coisas que eu tenho vontade, necessidade e desejo, mas o corpo já não obedece mais. Ele apresenta limitações, né? Eu escuto minha mãe carimosamente falando que ela nem é uma pessoa ultra, mega, blaster, idosa, sim. Ela tem uma vitalidade e tal, mas ela está com uma questão na perda, que está machucada, passando lá por todo um processo de recuperação, mas assim, né? Nossa, ela sempre diz uma coisa que é assim, a velhice constrói monstros. E aí, outro dia, eu brinquei com ela e falei, mãe, presta atenção no que você está dizendo, né? Tudo bem que a gente vai virar um jacaré depois da vacina, está tudo certo. Mas assim, né? Ok, eu até prefiro virar um jacaré se precisar, tá? Uma cuca, sei lá, ou o quê. Mas brincar com uma questão que é assim, presta atenção no que você está dizendo, porque assim, qual é a parte monstruosa a qual você quer ficar apegado nesse sentido? Claro, nem eu se parar para... Tudo bem, eu poderia treinar, fazer outras tantas coisas que deixem uma flexibilidade para o corpo da minha alma de 50 anos de vida nesse momento no planeta. Mas eu não posso querer ter a mesma vitalidade que eu tinha com 18 anos. Não vai voltar mais. Tudo bem? O espírito pode ter essa demanda ainda, né? Essa intensidade, essa vitalidade, que é isso que eles estão indo buscar, carinhosamente falando, cada vez que eles são, cutucam lá aquele ser daquela outra dimensão. Quando eles abrem aquelas conchas onde eles estão guardados, né? Nesse sentido. Mas pensar numa coisa que assim, tá ok. O corpo também tem que acompanhar essa possibilidade da jornada, daquilo que eu estou vivendo, né? Eu posso não estar mentalmente falando, apegado a uma série de estruturas da idade física que eu me encontro nesse momento. Aí o meu corpo físico, ele passa a obedecer com as devidas limitações a esse processo natural do fluido espírito, ou eu, de uma certa forma, também posso colocar tanto defeito na minha situação que eu estou vivendo agora que eu não consigo nem mais andar. Eu estou atrevado lá numa cadeira de roda, etc. Porque virou uma encrenca nesse sentido. Não sei, não sei, né? Você ia completar alguma coisa? É essa cara. Não? Vã, você quer falar? Você levantou a mão? Fala, Vã. É interessante você estar falando, Vi, porque assim, para mim, fecha um pouco com o que você falou no início do nosso encontro hoje, né? Que a gente tem que estar sempre bem. Então, assim, eu sempre busco estar excelente, eu sempre busco a minha melhor forma, a minha melhor versão. Só que a gente busca a nossa melhor versão não aqui e agora, a gente busca a nossa melhor versão no que foi, né? Então, assim, eu falo que fazer maratona me ensinou bastante coisa. Tudo bem que nem sempre eu lembro disso, mas me ensinou bastante coisa. A minha primeira maratona, nossa, foi a minha melhor maratona. Dizem que a melhor é com a experiência, mas não, para mim foi a melhor naquele momento, foi quando eu mais me dediquei, foi quando eu mais consegui perder peso, foi quando eu mais consegui treinar, enfim. Só que quando eu pego as outras duas, elas também foram ótimas naquilo que eu poderia. A minha segunda maratona eu fiz no Rio de Janeiro, que foi, assim, pior tempo, pior dedicação, porque eu tinha acabado, né? O corpo estava cansado, mas foi a melhor no sentido de ter companhia. Eu fiz a maratona toda com amigos e a gente se propôs a fazer isso, né? Então, foi maravilhoso. E a terceira foi o que tinha que ser, também foi uma delícia, porque me levou para um lugar diferente, enfim. Mas é engraçado que hoje, que eu não estou conseguindo correr, porque quando eu volto a correr, ou machuca, ou é o local que não me proporciona corrida, eu fico me cobrando a performance que eu tinha, a dedicação que eu tinha, ao invés de olhar agora, o que eu tenho agora? Agora eu tenho um outro tempo, eu tenho uma outra vida, eu moro num outro lugar, eu tenho um outro corpo que está mais pesado, né? Então, é muito interessante isso. E, para mim, no filme, isso fica muito com aquele, esqueci o nome dele agora, mas aquele que morre, né? Porque, assim, ele quer, ele pensa em sair daqui, em voltar para lá, para ele não ter a doença, ao invés de ele falar, ok, até onde eu posso ir aqui? Então, para mim, fica bem forte isso. E, completando um pouco o que a Carla falou, para mim, o que me pega mais do que a essência é o viver o simples e o básico que aqui se tem. Então, comer um cachorro quente, que, ok, aquela salsicha tem um monte de nhaca, mas é a melhor coisa do mundo. Então, para mim, ficou bem forte isso. Porque a gente sempre quer o mais, o mais, o mais, o mais, e o simples é o que traz essa felicidade. Como é legal a gente poder perceber uma característica que a gente luta na nossa vida, ou lutou durante muito tempo para poder viver o aqui e agora. E isso não é uma paródia, aquele programa tenebroso da televisão brasileira, mas é a gente poder, o aqui e agora, né? Mas é a gente poder pensar uma coisa que é assim, é como é que eu posso lidar com a possibilidade de saber que estado eu me encontro aqui agora? Como eu lido com a situação onde eu me encontro? Por que a gente tem que ficar o tempo inteiro dizendo nossa, eu prefiro a chuva, ah, eu prefiro o frio, ah, eu prefiro o calor, ah, eu só me dou bem em tal situação? Ninguém está negando isso. Que as pessoas, inclusive nós, temos vontades, necessidades, melhores bem-estares aqui e não ali. Faz parte do nosso processo. Mas se a gente está convidado a experimentar e a vivenciar essas diferenças, esses tópicos, quanto mais eu... Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus, mais força, de uma certa forma, eu estou depositando em cima daquilo. Eu estou dando um valor, uma crença, depositando toda a energia para poder parar e prestar atenção naquele aspecto com uma intensidade maior do que a, na verdade, precisava. Deixa só ser, observa. E eu estou falando isso para mim também, né? Na história do trânsito, lá que eu falo que eu sou sempre tão esquentadinho, deixa a pessoa passar, qual que é o problema, quer buzinar a buzina, ai, vai perder seu tempo, de verdade. Você não sabe nem o que está acontecendo no outro carro. Você acha que você sabe? Não, você não sabe, você não tem evidência. Você não é a oitava maravilha do mundo. Então, parar para poder prestar atenção de que assim o outro pode fazer exatamente aquilo que ele quiser fazer e puder fazer nesse momento. E seja lá em que situação, em que experiência for. a gente olha para as redes sociais, carinhosamente falando, e vê um monte de gente pregando um monte de coisa. Ah, e o melhor é aquele que, de uma certa forma, não está pensando em si e cuida do outro. Gente, quer usar máscara, usa. Não quer usar, não usa. Quer se vacinar, se vacina. Não quer, não se vacina. Vai virar jacaré, vira. Não vai também, não vira. Sabe? E assim, como diz o próprio Ney, não enche o saco. Não é? São estados de consciência. Então, a gente poder observar uma coisa importante que é assim, o que é essa necessidade que nós ainda temos de projetar fora, no outro, um autocontrole, um jeito de poder lidar com a situação, como nós acreditamos e somos juízes, porque a gente está enxergando o mundo de acordo com o nosso olhar, com a nossa verdade. E talvez a nossa verdade, por melhor que ela possa ser, ela nem seja nem um décimo da verdade daquilo que, no fluir das coisas do universo, de verdade, está se manifestando. Então, eu posso parar aqui agora? Eu posso prestar atenção em mim? Eu consigo ficar com o que de verdade é essencial? Eu quero ir lá comer o cachorro quente do tiozinho da esquina, aqui na Joaquim Nabuco, hoje, e eu sei que vai me fazer super bem, porque a minha necessidade nesse momento, que não é só uma questão de desejo e de emoção, ou eu vou ficar com tantas milhões de coisas que só pode ser de tal jeito e que, senão, aquilo vai fazer mal e acaba fazendo mesmo. Eu preciso chegar lá e utilizar todo o tempo que eu tenho daquilo que eu perdi em toda a minha existência? Levei 20 anos para poder conseguir chegar numa determinada situação. Cheguei na determinada situação, nem curto aquilo, porque eu já estou pensando nos próximos 20. Se a gente parasse e prestasse atenção no primeiro prazer, no primeiro gozo, que foi o primeiro atendimento, que foi o primeiro sorvete, que foi a primeira chupada, sexualmente falando, claro, qualquer coisa nesse sentido, aí a gente fica tentando aprimorar regras e conceitos e coisas. A gente se perde nesse caminho. Ah, porque hoje não foi tão legal como há 10 anos atrás. Ah, porque hoje aquele McDonald's não estava tão gostoso. O McDonald's é o mesmo no mundo inteiro. Não tem diferença nenhuma. É sempre aquelas carnes de minhoca com aquele alface, dois hambúrgueres, alface, queijo molho especial, cebola, piques de um pão com o digerim. É só isso, não tem mais nada. Até a musiquinha a gente decorou. O que a gente está querendo de novo? Então, assim, é parar e prestar atenção. Como eu consigo estar na inteireza do meu ser aqui agora, com base nisso que a Vanessa e a Carla colocaram, com essa questão da necessidade, da raiz que a própria Rita trouxe, nessa questão para a gente poder parar e prestar atenção. Estou inteiro nisso, estou tomando chá aqui agora. Como eu estou sentindo desse chá que eu estou tomando aqui agora? Eu estou nessa tarde aqui com vocês. O que adianta eu ficar pensando que eu deveria estar em outro lugar nesse momento? Desliga o computador e vai para esse outro lugar. Não faz sentido. Até porque a Carla trouxe uma coisa importante para a gente poder refletir, nós já sabemos disso. A gente não sabe quanto tempo a gente tem aqui. Vai que no próximo sábado um de nós, de uma certa forma, venha participar da reunião como um plano diferenciado. E aí? Cuidado que eu não sei tocar o tambor para depois poder fazer cantar para subir, mas está tudo bem. O próprio ser vai ter que riscar o ponto e cantar e subir, mas não é. Não é. Por que a gente se apega a tantas coisas, a tantas pequenas coisas, a tantas partes que são verdades falsas, se a gente parar para poder prestar atenção? Tem que cuidar do corpo? Claro, tem que cuidar do corpo. Tem que cuidar da alma? Claro, tem que cuidar da alma. Tem que trabalhar o espiritual? Sim, tem que trabalhar o espiritual. Mas lembrando que estamos encarnados. Eu tenho que lidar com o meu dia a dia, vou lavar roupa, vou cozinhar, saber se eu escolho essa camisa ou aquela outra e se não sou eu que lavo quem é que lavou para mim. Ser grato a possibilidade de ter alguém que faça esse trabalho para mim ou não. Ou mandar dizer olha, a camisa não está bem lavada, lava de novo. O que mais, gente? Eu acho que por que a gente se apega tanto ao que foi é por uma questão de segurança, né? E eu acho que isso é mostrado no filme quando eles lá, o grupo que veio, é assim, não sabe se vai voltar, eles vão voltar a princípio, né? Porque é para eles confortável, porque eles não envelhecem, porque eles vão se manter sempre da forma como eles estão. e aí eles começam a se questionar se realmente está valendo a pena. O que é mais importante é ficar com a família, como diz a Rita ali, os valores, né? A nível de família. é ou voltar, ou viver com a família. Então, eu acho que, assim, uma coisa que é diferente, mas que ela é melhor, talvez cause medo. E aquele que eu já conheço, talvez não cause tanto medo e eu quero repetir porque é seguro. Então, cada um desses personagens desse filme, ele acaba mostrando isso, aquele homem que era apegado com a esposa, então ele não podia ter outra porque ele é apegado com ele, porque tudo aquilo que ele viveu com aquela esposa era importantíssimo, né? Não ia ser igual, ele não ia ter a mesma afetividade, o mesmo carinho, o mesmo aconchego que ele tinha com a esposa dele. Então, ele ficava ali numa postura bem rígida com aquela outra pessoa que ele conheceu, porque não queria experimentar o novo, porque o antigo é que era seguro. É aquilo que ele viveu e cada um deles ali, né? Eu acho que acaba mostrando isso. Quando a Rita, já fala já, tá cá, quando a Rita, de uma certa forma, brincou e colocou a questão de que talvez num determinado momento estivéssemos falando a respeito da fé, se a fé fosse estar sendo questionada nesse momento, pra mim faz pensar nisso que você, Maria Silvia, trouxe agora pra gente refletir. Porque é uma coisa que é assim, essa segurança falsa que todos nós ainda utilizamos no nosso dia a dia, porque eu comi essa comida nesse restaurante e eu gostei. E eu sei que eu fui bem atendido. Então, significa que eu não quero arriscar a possibilidade de um novo lugar, eu vou lá pra esse e eu fico preso naquele, que pode ser legal, pode ser que de verdade sempre eu seja bem tratado ali, a comida é gostosa, pararé, etc. Mas é uma segurança egóica, porque eu não me permito a possibilidade da fluidez. Talvez assim, os próprios, como chama o restaurante, os cozinheiros, se a gente parar pra pensar, eles também estão envelhecendo. Eu vou brincar com uma coisa que é assim, eu adoro o Lélis, né, Má? A gente adora o Lélis, vamos comer lá no Lélis, mas é assim, então a gente vai lá, a gente pede sempre o mesmo prato e é o mesmo garçom e o mesmo cozinheiro que ainda faz ali naquele lugar, tudo bem, mas ele também envelheceu, por mais que a receita seja, e o envelheceu não é no sentido pejorativo da palavra, por mais que a receita tenha um padrão, normas técnicas, ABNT, pra poder seguir, ele também viveu outras coisas, ele foi estudar outras tantas coisas, ele testou outros tipos de tomate, outro tipo de massa, ele fez a massa diferente da que foi comprada, ele usou aquele queijo de tal jeito, não aquele outro que ele usava no ano passado, e aí surgiu uma nova possibilidade, e que talvez seja melhor até do que aquela antiga, tá, então é só o exemplo, tudo bem, mas pra gente parar e pensar numa coisa importante que é assim, é por que que de uma certa forma a gente não experimenta o inovador? aconteceu uma coisa tão interessante, hoje é sábado, ontem não, ontem foi, não, é hoje é sábado, ontem não, porque eu tive outras atividades pra fazer pela universidade, mas assim, é anteontem, é assim, eu vim aqui atender, eu tinha uma pressa, porque tinha um tempo muito restrito pra poder almoçar, e eu pedi a comida no mesmo lugar que eu como, que é uma comida japonesa, e que já vem um prato pronto desses, que só coloca no micro-ondas e esquenta, mas ela chega tão quentinha que eu muitas vezes não preciso nem fazer isso, e eu já tenho um contato direto com a dona do restaurante via WhatsApp, que eu nem a conheço, e aí eu converso com ela, eu falo, Carol, oi, tudo bem, é o Vitor aqui da Princesa Isabel, e ela diz, ah, eu sei quem é você, número nove, número nove, e assim, eu quero a marmita número dois, eu não sabia que ela tinha mudado o cardápio, e aí as marmitas mudaram os números, que eu estava acostumado com frango xadrez, o arroz primavera, shimeji, dois guioza, aquilo era a minha marmita, e ela ainda insistiu, mas você quer o frango de tal jeito? E aí eu achei esquisito, e assim, eu não fui olhar o cardápio novo, que ela já tinha me mandado, e mandado pelo WhatsApp também, por um folder eletrônico, eu falei, é, aquele que vem com guioza, já que eu pedi pelo número, ela mandou o número, era outra coisa. Aí, quando chegou, eu não tinha tempo de falar, não foi isso que eu pedi, me mandaram para aterrado, tá, então vamos experimentar. E aí eram as berinjelas, era, né, que veio junto, era o shimeji, era a berinjela, cozida, era o arroz branco, daquele tipo japonês, que assim, meio que maçaroca, que não é o arroz soltinho, como eu gosto. Tudo junto, bem sereno. Isso, isso, unidos blocos de carnaval. E assim, não era o frango com legumes e com pimentão, era o frango, só o frango com molho. Não dava para fazer nada, tinha que comer. Foi gostoso? Foi. Aí passou, ontem não deu, hoje eu precisava pedir comida de novo, falei, eu vou pedir na Carol de novo. Mas aí eu olhei para o saquinho, eu falei, putz, ela mandou o cardápio, deixa eu abrir. Aí eu vi que era outro número que tinha mudado a numeração para o cardápio, porque eu gosto, aí eu pedi aquele. Mas assim, por que você está falando a respeito disso? Porque a gente tem dificuldade de poder mudar as coisas. Se é no Juca Alemão, é no Juca Alemão, não quero comer um restaurante alemão aqui embaixo. Se é a feijoada do Bolinha, é a feijoada do Bolinha. Não quero comer a feijoada da Mariazinha lá, não sei aonde. Se é para o Rio, naquele lugar, é no Rio, naquele lugar. Não quero experimentar uma praia diferente. se é com você que eu transo, é com você que eu transo. Não pode ser uma transa diferente. Não pode ser uma pessoa outra. E se for, eu vou ficar procurando o outro em você. Então, se a gente parar para pensar, se esse é o grupo, quando vem uma pessoa diferente, nova, a gente vai ficar procurando a estrutura do jeito como a gente está acostumado do nosso grupo. Tudo isso é... Agora, no contraponto, também é inadequado, por exemplo, você está falando de um conservadorismo. Eu quero aquele prato, aquele... Se for no contraponto, a cada vez eu quero experimentar uma coisa nova. Eu tenho necessidade de experimentar uma coisa nova. Tem um significado diferente isso? Porque são os dois extremos, conservador e novidade o tempo inteiro. é necessário, é meu desejo ou de verdade me é necessário? O que eu quero com isso? Ficar a cada hora indo no lugar, indo no lugar, querendo novidade, querendo novidade. A gente não brinca... Com tudo. Você está falando do restaurante, mas estou falando de tudo. Com tudo. A gente não brinca na psicologia que isso tem um efeito Coca-Cola ou champanhe, que é aquela coisa de que eu preciso do prazer aqui agora, mas eu nunca sossego o facho também e não aprofundo nos relacionamentos, não aprofundo nas coisas, porque eu estou sempre na superficialidade. Eu preciso viver no estímulo o tempo inteiro. Então, se eu preciso só de coisas novas no contraponto, não como uma coisa natural, mas no contraponto, que eu só busco a coisa inovadora o tempo inteiro, é porque eu também tenho dificuldade de poder sossegar o facho em algo que seja da minha essência, da minha natureza, da minha real necessidade. Então, ok, tudo bem, não ser nem o 8 nem o 80, mas brinca, assim, existe uma agência de turismo que hoje está fechada por uma série de causas, mas eu já falei que eu quero me candidatar a uma possibilidade, que é assim, você não sabe para onde você vai marcar. Eles só perguntam para você quanto você pode gastar, qual é o valor, se você vai sozinho ou não, se vai viajar em grupo ou não, se vai em casal, família ou não, se você tem algum tipo de restrição e eles só te dizem, olha, na sua mala você precisa levar tais coisas, mas você não sabe se você vai para o Rio, se vai para Cuba, se vai para Recife, se vai para Buenos Aires, não, você não sabe, é assim. Então, brincando, carinhosamente falando, por que a gente não pode viver cada dia como também uma novidade, uma experiência, não no sentido de não manter aquilo que já está na necessidade, na essência, estruturado, não, não é isso, mas dando vazão e permissão para que o inesperado também aconteça. Qualquer coisa que sai fora do nosso grau, da nossa rotina, a gente já se desespera. O tio Gaspa, né, ele brincava com uma coisa importante que não era dele, mas ele também usava e ele brincava com uma coisa importante que é assim, essa estrutura, espera um pouquinho, se eu não dou um vazão para o imprevisto, eu mais facilmente vou me decepcionar, porque a vida não é o nosso controle, ela não está o nosso bel prazer. Aliás, propaganda do podcast de ontem, Karma e Dharma. Café Transpessoal, Victor Mossaco conversando com você, está fazendo uma distinção de quase 20 minutos de reflexão, falando com muita propriedade e seriedade a respeito de Karma e Dharma. é isso, o Dharma quando nós estamos centrados na fluidez da nossa essência, da nossa alma. A gente veio aqui com um propósito para poder cumprir uma meta, uma tarefa, uma lição, a gente está no Dharma. E o Karma quando de alguma maneira nós estamos ainda brigando em essência, egóica e egolatramente falando, com a chance de poder deixar com que a essência maior flua através do nosso ser, que nós não estamos conectados com a nossa verdadeira essência. É só propaganda para o Café Transpessoal, tá? E para que vocês vão lá ouvir o podcast da semana. Mas brincar com uma possibilidade importante que é assim. A gente ainda fica apegado a essas estruturas. Eu já me perdi aqui quem foi o primeiro que levantou a mão, então eu vou assim, ó. Kelly, fala. Você está com a mão levantada. Jé, você está aí? Foi abduzida pelos seres de pescocinho comprido e cabeça estranha? Oi, Ké, fala. Oi. Oi. Realmente, o meu celular hoje ele deve estar dando algum problema, porque ele está travando, sabe? Então, eu fui tentar apertar o microfone e não estava destravando. Então, na hora que você estava falando isso, né, assim, dessa coisa até de, daquilo que a gente deixe que as coisas aconteçam ali, né, sem qualquer tipo de preocupação, de prever. Eu gosto muito daquela cena do filme, do desenho, né, o Ratatouille e eu acabo usando bastante esse simbolismo no consultório, né, que é a cena final ali quando aquele cara que era o avaliador dos pratos, né, que ele era super rígido, até mal-humorado, tal, ele senta lá no restaurante que agora está com os ratinhos, tudo, e aí vai lá o Métri, o Ratinho Métri, que vai perguntar para ele o que ele vai querer comer, e aí ele fala assim, surpreenda-me, né, que é assim, né, eu não preciso pedir nada, né, assim, eu tô, eu me sinto aberto para vir aquilo que vocês têm a oferecer e colocando uma confiança e um entusiasmo naquilo que vem, né. Então, assim, acho que o quanto disso é interessante para a gente trazer para a vida, né, assim, de deixar que a vida fale esse surpreenda-me também, né, acho que se a gente for pensar até na própria pandemia mesmo, né, saindo daquela coisa de um peso das coisas negativas, embora tudo isso exista, né, assim, vamos pensar naqueles aprendizados que são muito mais dolorosos para algumas pessoas do que para outras, né, mas, assim, eu acho que a vida vai surpreendendo e a gente vê que essa vida traz coisas boas mesmo, né, e eu acho que, assim, até pensar com todos os problemas que a gente tem aqui, enfim, né, mas a vacina chegou, né, então, assim, quando exatamente a gente vai estar imunizado, a gente não sabe, né, mas, assim, eu já fiquei super feliz, eu falei, bom, pelo menos o meu pai vai tomar a vacina no dia 15 de fevereiro, se Deus quiser, né, ele já, o primeiro familiar aí para, para já tomar a vacina, então, é, da gente ter, acho que, assim, né, é, esse olhar mesmo de que as coisas vêm ali, é, e elas vêm de acordo com aquilo que cada um precisa, né, ninguém vai ter nada mais pesado do que o necessário, né, então, acho que é um convencimento de que está tudo certo, de que está tudo, está tudo bem dentro daquilo que cada um precisa viver para a sua própria evolução, então, é isso. Muito legal, né, quer dizer, de novo a oportunidade de que momento na existência eu posso me colocar nesta condição, talvez até num treino, numa possibilidade, surpreenda-me, acho que é uma frase legal para a gente começar a brincar, usar, né, quem sabe a gente vai falar um pouco a respeito disso num dia específico, só sobre a surpresa, só sobre a possibilidade de deixar que o imprevisto aconteça, quem sabe a gente faz no sábado, só para poder trabalhar com essa questão, vou ver algum filme que trabalhe com essa temática para a gente poder brincar um pouco a respeito disso, bem legal. Vã, você é a próxima. Ô, Vitor. Oi, fala, Kelly, fala. Você sabe que eu estava pensando assim num filme, eu não sei se teria alguma coisa assim, né, aí dentro da sua avaliação, mas que eu achei muito legal, eu até já cheguei a procurar, mas não encontrei, que é o Feitiço do Tempo. Ah, ótimo, ótima ideia, que legal. Né, esse filme é muito legal. Passou até outro dia na televisão, de novo. É verdade. Ah, é? É. Se tiver no YouTube disponível, porque o grande X da questão é que todo mundo tenha o acesso, tá? Mas pronto, está feito o convite, olha, legal. Se tiver isso disponível no YouTube, já sabemos qual é o filme da semana que vem. Pronto, ótimo, maravilhoso. Olha que coisa bárbara, né? Boa ideia, viu que é... Aham. Eu vou... Ah, é porque... Porque ele traz muito isso, né? De início, ele tem que conviver com as surpresas ali do dia se repetindo, depois uma adaptação, né? Uma frustração, porque aquilo não acabava mais, né? Então, né? E de ver que, assim, o quanto que a gente se coloca, às vezes, na vida desta forma aí, né? Muito legal, muito legal. Bem lembrado, eu acho que é uma boa dica para a gente poder trabalhar essa questão na nossa existência, porque sem o julgamento, eu também tenho questões com relação a isso, eu também... Nem é tudo da surpresa que me agrada. Às vezes, até porque eu estou tão apegado na estrutura daquilo que eu gostaria que fosse, que a surpresa poderia até ser maravilhosa, mas eu estou impedido de vivenciá-la, porque eu estou apegado àquela questão, né? Legal, bem colocado isso, Kelly. Obrigado, viu? Ah, sim, né? Vã, você é a próxima, depois vem a Carlinha, tá? Então, eu estava falando na questão do envelhecimento, eu tive grande presente na vida de assistir algumas vezes uma palestra de um gerontrólogo, que ele dava uma palestra sobre paradigmas do envelhecimento, e era para um grupo do trabalho que a gente tinha um programa de preparação para a aposentadoria, né? Então, como essas pessoas, elas estão exatamente nessa fase de se acharem, não de se acharem, muito pelo contrário, elas não se acham velhas, mas o mercado de trabalho já acham velhas, né? E daí ele traz essa questão do paradigma do envelhecimento, que existe uma diferença entre o velho e o envelhecimento, né? A gente tem o velho muito pejorativo, então eu sou velho, não posso mais, um monte de coisa. E se a gente parar para pensar, no envelhecimento, a gente está envelhecendo desde o primeiro dia da concepção, né? Então, desde ali, a gente está envelhecendo. E se a gente vai por esse viés de estou envelhecendo e não estou velha, as coisas ficam muito mais leves. Eu tenho, julgo, muito mesmo, assim, eu acompanho, tem uma prima minha, que ela, sei lá, ela deve estar com quase 48, e é muito louco acompanhá-la nas redes sociais, porque ela é dentista e ela começou a usar sobre a questão do botox, do harmonização, e ela está extremamente modificada por conta de não se deixar envelhecer. Em contrapartida, a filha dela, que tem 12 anos, parece ter 18, né? Porque vive um corpo, um cabelo, tudo, vive tudo, já muito além da sua idade. Então, é muito louco a gente observar isso na sociedade, que uma menina, ela tem que se parecer mais velha e uma mulher, já mais madura, tem que parecer mais nova, né? E a gente volta também para aquilo do quanto a gente precisa seguir uma regra social, né? E daí, fazendo também propaganda, mudando já agora um pouco, entrando que foi falado muita coisa e a cabeça foi fervilhando, fazendo propaganda também do meu podcast, na semana passada, eu falei sobre a paixão, né? Porque eu vivi uma paixão avassaladora, assim, aquelas que você larga tudo e todos para estar junto com a pessoa quando eu tinha 20 anos de idade. E depois, a gente trocou várias vezes mensagens e tudo mais, e depois de algum tempo, não lembro quanto tempo, a gente saiu novamente e não foi mais a mesma coisa, né? Não foi por quê? Porque a gente, eu pelo menos, estava vivendo a saudade, né? Eu queria repetir o passado, eu queria sentir de novo aquilo que se passou, só que não era mais a mesma Vanessa e nem a mesma cara, eram pessoas totalmente diferentes. E com os muitos cursos que eu faço, para mim, eu acho que o curso, quando eu falo do curso de educação somática, de educação sexual somática, ele foi muito além do que a questão sexual, né? foi muito do aprender a estar presente, porque quantas e quantas vezes a gente não faz um sexo e fala ah, foi horrível, mas por quê? Porque eu estava olhando a rachadura no teto, eu não estava presente, não estava vivendo aquilo, né? Mas e quantas e quantas vezes eu também estou chupando um sorvete que pode ser extremamente prazeroso e eu estou pensando também, sei lá, no dinheiro que eu acabei de gastar com esse sorvete, né? E daí, no filme, na hora que a mulher ela vai fazer a experiência de comer uma comida francesa, ela entra em orgasmo, ela quer compartilhar porque aquilo é extremamente orgástico pra ela, né? E a gente esquece que nossa vida, né? Que é o que eu falo no meu podcast, a gente tem pequenos prazeres. Ontem, eu finalmente limpei as janelas da minha casa, dormi quebrada, mas foi muito engraçado, como ao mesmo tempo que eu xinguei a mulher que limpava a minha casa e nunca tinha limpado as janelas, e ao mesmo tempo falei, caraca, finalmente eu tô com as janelas lindas. É um prazer tão e tão mundano se for a atenção, mas foi muito gostoso de poder olhar a minha casa e falar, tá gostoso do jeito que eu queria. Então, pra mim é muito isso, a gente busca o uau, né? Que talvez seja o que a Maria Silvia falou de sempre estar procurando o novo, o novo, novo, é porque eu sempre quero estar no au, sendo que eu esqueço que eu posso ter um au gostosinho, quentinho e aconchegante, né? Então, eu acho que são várias coisas, assim, que a gente pode trazer pra nossa vida. quentinho e aconchegante sempre faz eu pensar em várias coisas, né? Mas é assim, não só a comidinha, é assim, o Fernandinho, que tá fazendo falta do nosso grupo hoje, também, mas assim, é, a gente pensar na possibilidade, aquele franguinho xadrez, com aquele arroz, é bonito, a primavera que foi servido hoje, mas a gente também brincar com a possibilidade que é assim, né? o quentinho gostosinho, fofinho, de fora pra dentro ou de dentro pra fora? Então, e aí, como é que a gente consegue extravasar isso? Ká, é com você, amor, você já sabe disso. Eu criei um novo quentinho fofinho, pra mim. Eu nem te contei, mas meninas, esse filme foi incrível. Mas, falando de quentinho fofinho, no link da Vanessa, aí, do Victor, é, eu comecei a cuidar da minha cama, arrumar a minha cama igual cama de hotel, com, sabe assim, aquela cobertinha, toda peludinha, de microfibra. Gente, eu me dei naquela cama, meu prazer é fazer aquela cama parecer uma coisa quentinha e fofinha, vira um colo aqui. E eu tô adorando isso. E, na verdade, me propondo a sair da zona de conforto, que é o que a Vanessa falou muito, vocês também, que é assim, gente, a vida inteira eu briguei com o Fábio, eu tô aqui na chácara, por causa dessa bendita dessa chácara. Porque eu não gostava daqui, porque essa energia não é a minha, porque eu quero estar com as minhas coisas na minha casa, né? E eu comecei a olhar pra isso e dizer, mas, pera, vamos olhar pra que a vida tá te dando enquanto você tá aqui, podendo aproveitar isso, né? Porque nós não sabemos o dia de amanhã. e vamos entender o que que é que tem de bom? Gente, faz umas duas semanas que eu não sei o que tá acontecendo comigo, só sei que eu quero plantar, eu tô pisando na lama, tô usando enxada, eu plantei grama, a grama tá nascendo, eu vim aqui olhar, a grama tá linda, eu tô amando ver a grama nascer, eu escuto os pássaros cantando lá fora, eu vou lá ouvir, digo, nossa, o pássaro tá me chamando, aí eu vou atrás do bairro do pássaro, eu descubro outra coisa, e eu tô me descobrindo uma bicho grilo que eu nunca imaginei na vida, mas que eu sempre neguei veemente que eu preciso das minhas coisas, eu preciso dos meus livros, eu preciso do meu ambiente seguro da minha casa, do meu quarto quentinho e fofinho, mas não é que eu preciso mesmo? Porque no caminho em que eu descobri que eu só precisava de água, nada mais. Então, meu, resgata essa coisa e tenta ver o que tem de legal aqui. e aí eu tô assim, encantada, porque eu tô curtindo muito estar aqui, ao ponto de estar aqui há quase mais de uma semana e de começar a voltar pra cá toda hora e não é com apego nem nada, mas é com uma gratidão, assim, de dizer, olha pra isso, olha como você pode gostar de coisas diferentes e deixar a vida te surpreender, né? E tem sido muito legal, porque é isso, a felicidade, a alegria, ela tá nas pequenas coisas, que estão na tua frente o tempo todo. Às vezes eu tenho hoje essa chácara aqui, ponível pra mim, vai saber se eu vou ter a vida inteira e eu não aproveitei o que a vida tava me dando, né? Então, assim, olhar pra isso, as coisas não vêm por acaso pra sua vida. O que você tem que entender com esse movimento que a vida tá fazendo que você precisa entender primeiro pra partir pra um próximo e não ficar brigando com ele? Porque se a gente continuar brigando com as coisas, a gente não sai do lugar, né? E é muito legal. E aqui, depois, compartilhando uma coisa só que esse, essa chance deu pra isso meu, e as pessoas sempre dizem, nunca use coisas diferentes do mundo corporativo pra atender um executivo. Pois a minha intuição começou a falar, pega o tarô, pega o tarô, pega o tarô. eu peguei um tarô xamânico e abri uma carta só como uma mensagem porque eu sabia que ele tinha campo de espaço pra isso. Gente, um cliente enlouqueceu. Tipo assim, meu Deus, aí começou a vir uma outra demanda de coisas que tava ali latente. Aí eu fui atender uma outra pessoa essa semana de novo, de repente o executivo, o top blaster da galáxia, tava me falando de Ayahuasca, que ele tava de Ayahuasca e que ele não podia falar pra ninguém isso. Eu disse, que eu tenho um trânsico na minha bolsa, no escritório, super conservador. Puxei na hora a carta pra ele. Nossa, vou abrir o universo. Eu digo, olha como a vida vai trazendo as coisas que você sente que tem um espaço pra pensar diferente. E foi muito rico isso. Lógico, com todo o cuidado, foi só puxar uma carta, uma mensagem. Mas foi muito legal. E numa dessas ainda, eu puxei uma mensagem pra um desses profissionais, eu olhei pra ele e me assustei com a mensagem que veio. E que eu tinha que passar pra ele. Olha, e que eu fiz isso e tal, pra ele refletir, não pra mim. Só que eu me assustei quando eu vi aquilo. E aí, Vitor, eu vi que aquilo que me assustou nele é porque exatamente eu que eu não queria ver. foi muito interessante. Então, assim, estar aberto, né, pra que a gente não surpreenda, tem sido mágico. E aí, tá permitindo eu olhar pra essas pequenas pessoas que são minhas e a gente nega na gente mesmo. Posso só falar uma coisa pra Carla rapidinho? Pode. Carla, sabe o que eu lembro muito de você lá no Workshop das Deusas? Você virar pra Leide e falar assim, Leide, eu posso ficar naquela cama com aquele edredom quentinho? É o edredom quentinho fofinho sempre. A cama é só pra decorar a cama, já tá bom. E tem uma outra coisa que eu aprendi essa semana. Eu saí outro dia, meu marido saiu pra ele trabalhar e eu escuto um passarinho. Aqui tem muito tico-tico. E eu escutando um passarinho e olhava o tico-tico e falei, mas esse barulho não é do tico-tico. É um passarinho que faz assim, tiu, tiu, tiu. Daí você vai olhar pra ele e toda vez que faz ticiu ele pula. Ele faz... é muito bonitinho. É uma delícia ver essas coisinhas, gente. Eu adoro. Não deu pra escutar você, Carla. Carla, aqui eu descobri já que aconteceu isso. Que barulho é esse? Que eu fui ouvindo. Tá ouvindo? Tá ouvindo, Rita? Agora sim. Não, tem algum chiado, alguma coisa. Tá ouvindo? Agora sim. Semana passada aconteceu isso. Eu ouvi um jacu que ele fala uh, 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 gente, eu queria saber que bicho era aquele. Eu fiquei entrando pra dentro da mata, que tem uma parte que tem uma mata, e eu disse, gente, o que que a mata tá me chamando pra dentro? Eu sinto, eu sinto a natureza querendo estar perto de mim. Impressionante. Então é muito legal perceber esses movimentos e deixar, né, essa conexão. Tem sido muito bom. Você vê quantos exemplos até agora dados de imprevistos, de possibilidade pra que seja convidado pelo, por aquilo que, pelo inesperado, por aquilo que eu não tô nem colocando o olhar. Acho que a gente de verdade precisa trabalhar isso na gente e lidar com o filme lá do Feitiço do Tempo. Vamos ver se a gente consegue. Ri, é você. Então, eu vou voltando no filme, né? Tem o senhor que não vai com eles, que não faz a experiência, né? E porque ele tá preso numa situação dele mesmo. Eles vão, eles voltam e ele continua a estar... Na verdade, no retorno, com a experiência, acho que, dessa nova energia que eles trouxeram, ele até começou a rachar essa rigidez dele com aquela simpática senhora que é muito livre, muito solta, né? E provoca ele, né? Provoca o deslocamento nele. Então, que eu acho isso interessante, né? O que eu acho nos três casais que foram, né? Eles, eles quiseram a experiência, eu tava pensando sobre isso, que o primeiro filme, ele trabalha com a sedução e o desejo, né? Então, é o desejo deles terem aquele vigor, né? E a possibilidade deles terem aquilo é eles irem junto, porque aqui no plano físico, na Terra, eles não teriam. Então, aquilo foi tão avassalador, né? Tão, eles entraram em êxtase com aquilo que eles foram, né? E eles tiveram a oportunidade de retornar. Quer dizer, quando eles retornam, eles têm as duas experiências. Eles têm a experiência que já viveram na Terra e a experiência nova, né? Só que a experiência nova dessa energia é tão avassaladora que uma das senhoras, que é aquele casal mais gordinho, que ele tem bigode, mora, acho que é ela que fala, ela vira pra ele e fala, é, aqui a gente tem que ter cuidado. Ou é a magrinha que fala, não sei, aqui a gente tem que ter cuidado, né? Porque nós estamos numa outra regra de existência. No plano físico, a gente vai sentir dor, né? E daí acontecem as leis físicas, né? Que a senhora é atropelada, né? Ela vai, né? Ela vai atropelada, então ela tá pra morrer. O marido, que era, assim, impreterivelmente ele ia voltar, né? Mas por causa de um vínculo afetivo muito forte, né? Ele dá a vida dele pra esse vínculo, pra esse amor, né? E parte, né? Que é interessante, né? O casal, os gordinhos, né? eles têm essa relação com a família. E ela fala uma hora, quando eles estão na cama, ela fala assim, sei lá, quando eles estão lá num lugar, ela fala assim, poxa, nós perdemos cinco anos na vida deles. Ela queria ter participado dessa história. E pra ele, era impreterivel, não, eu não quero ficar aqui. Eu acho interessante que parece assim, muito feminino e masculino, né? Nos três casais, na verdade. Acho muito rico, não é isso? e daí o que é interessante, né? Então, vamos lá. A primeira, ela se vincula às crianças, né? Ela vê o encantamento que é, esse vigor, essa... E ela conta aquela história, as crianças estão ali, né? Quer dizer, ela está enriquecendo a criatividade dela, está ampliando o olhar daquelas crianças, e isso encanta ela, né? E aí ela cria um vínculo tão forte que, inclusive, ela vai salvar o menino do atropelamento, porque ela tem energia pra isso, né? Só que ela está nas leis físicas, então ela sofre as consequências. Acho interessante, né? Que a questão do vínculo, o marido tem um vínculo pessoal, que é ele com ela, e ela, ela além do vínculo pessoal, ela cria, ela explicita um vínculo social, e esse vínculo social faz com que ela queira estar aqui, pra trocar a experiência dela, pra mim é isso, né? Pra ela levar as crianças pra uma outra realidade, né? Ela não está tratando com adulto nem com adolescente, está com criança, né? Quer dizer, ela está descortinando janelas novas pra eles olharem o mundo, né? Então, alimento, né? Aí eu falo que a família, né? Que ela fala que nós perdemos, né? Quando o neto, eu acho interessante isso, né? Porque ela está vinculada à família, que é o feminino, cuida do lar e tal, e ele está na energia, no fazer, que é o masculino, né? Então, é muito claro isso. Mas daí é engraçado, porque o neto vai lá no bagageiro, participa, né? Ele é fundamental pra salvar o ser, e quando ele fala que ele foi fundamental, ele olha pro neto, daí ele tira o olhar dele próprio e olha o neto, daí ele vira pra esposa e fala nós vamos ficar, né? que é interessante, porque é uma escolha, né? Você experimentou o novo, ele é encantador, mas tem alguma coisa ali atrás que o vínculo é muito mais profundo, né? E muito mais essencial, eu acho. E o casal grávido, eu acho muito, né? Assim, ela fala, ah, mas ele não vai ter experiência de comer isso, não vai ter experiência de viver aquilo, que pra ela foi muito importante, né? na cultura, não vai fazer parte da nossa cultura, da nossa sociedade, né? E daí o marido, pé no chão, né? Ele fala, é, mas se nós ficarmos, talvez ele não tenha nem a possibilidade de nascer, porque nas leis físicas do planeta, o corpo é muito velho, né? Então, te corriam o risco, e daí eles não quiseram correr o risco, porque eles queriam ter o filho, e se eles fossem, eles teriam, então foi o único casal que foi, né? É interessante as escolhas, né? Tem gente que escolhe o novo, tem gente que, né? Mas nenhum deles é seduzido pela tentação. É interessante, né? Porque eles chegam seduzidos, principalmente os homens, né? E a vida, as circunstâncias que a gente não domina, fez eles irem abrindo, né? Assim, como eu falo assim, mesclando as experiências e tirando o que era mais importante pra cada um, né? É muito rico o filme nesse sentido, né? Nossa, muito legal essa sua reflexão, porque assim, como é difícil a gente sair do estado egóico, do estado de consciência, onde, de alguma maneira, a gente está preso nas características mais primitivas. E isso, de uma certa forma, a gente vai dando trabalho pro nosso próprio consciência de se manifestar de um jeito diferenciado pra poder fazer um exercício de ascensão, de mudança de padrão de nível vibratório do estado de consciência, como pra poder aprender a permanecer naquele novo estado, naquela nova característica de estado. Exemplo, eu fico bege 24 horas por dia e eu passo, de uma certa forma, a vibrar num estado de consciência modificado, eu vou pro vermelho, por exemplo, com certeza eu preciso aprender a trabalhar e a vivenciar esse estado vermelho, o que não é fácil e assim sucessivamente de uma escala pra outra. Então, é legal a gente poder perceber que a própria escolha, como você colocou, que não é uma escolha única e exclusivamente instintiva, ou então pelo ego em si, pela manifestação dos desejos, das necessidades primárias, mas é uma manifestação, uma escolha que também está embasada a questão das características que a vida está me apresentando, dos nãos que a vida esteja dando, do dizer, não, isso não é permitido e possível pra você agora, e não é a vida lá fora, é a vida que nós, num estado mais ampliado de consciência, projetamos para o universo, pra que o universo rebata e dê de retorno pra cada um de nós aquilo que a gente pode e que a gente não pode, porque é muita pretensão ficar imaginando que temos mentores 24 horas por dia dizendo isto sim, isto não, eles estariam interferindo no nosso processo de livre-arbítrio, claro que eles estão ajudando, inspirando, trazendo as mensagens, mas o nosso estado de consciência mais poeril, o mais essência possível, ele também está fazendo esse, como se fala, essa captação e o entendimento daquilo que tem sentido de significado para o agora. Então, quantas coisas novas nós aprendemos nesse período todo? Quantas nós não quisemos mais para a nossa existência? Fala, Rih. Não, é só que agora você me fez lembrar de novo de uma frase da filha de um amigo, uma pessoa muito especial, ela tem lupus, ela pensa a vida de uma maneira muito... Um dia ela virou para mim e falou assim, a vida não é como a gente quer, a vida é como nós necessitamos que ela seja. Então, a minha pergunta sempre é, por que eu necessito disso neste momento? Que é isso que você está falando, você falou lá na frente, do desejo e da necessidade, aí agora você falou de novo, eu falei, meu, é a frase da Helena, que é isso, que você está aprofundando as facetas dessa frase, eu entendi, mas eu falo assim, que ela é tão sucinta, e é isso, por que eu necessito ficar com a família ou ser jovem? Então, mas é assim, se for numa situação com muito respeito e carinho à psicanálise, às abordagens analíticas e psicanalíticas, é assim, é por quê? Numa visão de estado de consciência, para quê? Porque no porquê a gente vai ficar o tempo inteiro buscando lá, por que será, por que será, por que será, por que será? Ok, podemos chegar em algum momento da existência ao entendimento disso. Agora, quando a gente vai no para quê, para que isso aqui está acontecendo, o que eu preciso aprender com relação a isso, qual é o que eu posso fazer de positivo nessa situação, aí eu vou lidando com a questão de uma maneira diferenciada. tudo bem? Mas também faz sentido, tanto por quê como para quê, está tudo certo. Honrados nobres amigos, são 5 horas e 27 minutos da tarde, eu faço uma sugestão, que a gente faça uma pausa para os nossos comerciais, plimplins, etc e tal, que a gente volte daqui 15 minutos, o que vocês acham? Podemos? Tá? Ouvi, só fala de novo, dor é desordem de organização da realidade. 5h30, voltamos 5h45, tá bom? Para a gente dar continuidade e encerramento na tarde de hoje. Até já, gente!